Bem pessoal, vou fazer esse vídeo pra vocês falando sobre um pouquinho dor no quadril, que é uma queixa muito comum e muitas vezes acontece tanto no consultório quanto aqui no YouTube. Eu tenho até alguns vídeos antigos falando, depois vai lá na playlist e respondendo nos comentários que eu tenho um vídeo também falando sobre isso, né? E vocês perguntam muito sobre dor no quadril, então eu vou fazer esse vídeo bem dedicado a isso, explicando cada uma das possíveis causas, né? Porque muitos pacientes procuram a gente em neurocirurgião, vão ter muitas causas ortopédicas, né? E também causas outras, às vezes de cirurgia até geral, pra você ter ideia. Como é tão diferente essa região e muitos órgãos importantes, né? E vai ter aqui o modelo anatômico da parte óssea e também aqui dos órgãos, pra vocês entenderem direitinho, né? Em primeiro lugar, porque o paciente muitas vezes refere com esse termo, dor no quadril. Pra ele, né, e não está errado, é porque é responsável por essa região. Então nessa região aqui, a gente já imagina essa parte aqui óssea, que tá, que é o quadril. O quadril basicamente é o quê? É uma região que vai estar ligando, né? Essa região aqui da bacia, né, com do fêmur. Então essa conexão aqui, ela é muito relevante. Por que ela é muito relevante? Se a gente vai ficar de pé, a gente vai estar forçando ela. Se a gente vai caminhar, a gente vai estar forçando ela. Então assim, o ser humano, né, obviamente, né, a gente, diferente dos outros animais, anda, é bípede, né, anda e o tempo inteiro é muito forçado essa região. Então tudo que a gente vai fazer, o quadril vai estar envolvido. Caminhar, correr, né, nadar, se a gente for imaginar. Então assim, tudo da nossa vida, o tempo inteiro a gente vai estar forçando o quadril. Vai estar sentado, pra você ter ideia, o quadril é bastante forçado, né? Então muitas das queixas que os pacientes vão ter vão ser problemas osteoarticulares, porque é uso crônico dessa região. Pra gente médico vão ter alguns detalhes, né? Quais são os detalhes? Número 1, a idade do paciente é muito relevante. O paciente idoso vai ter muito mais dor no quadril, né? Quando você pega um paciente jovem, você vai perguntar muito o que ele faz no dia a dia dele, porque é muito comum, às vezes, o jovem relacionado à atividade física. Ou ele corre, ou ele joga futebol, então essa articulação vai ser utilizada muito mais. E a gente sabe que quando a gente usa muita articulação, pode apresentar problemas com ela, né? O ortopedista de um modo geral, ele vai dividir essa região, né, onde o paciente está doendo, é pela parte da frente, é pela parte do lado, é pela parte de trás, e serve pra gente também dar neuro, né? Geralmente, a dor posterior da região do quadril é muito relacionada à coluna. Uma produção discal, uma hernia de disco, que comprime aqui essa região, ela dá o mesmo dermatoma, né, que é justamente essa parte da pele que o paciente refere com uma ponta que está doendo, e aí a gente tem essa região posterior muito comum nas hernias de disco, o paciente sentir dor. Pode ser na lateral, pode, pode ser na frente também. Tem as três variações, mas o mais comum do paciente sentir, né, na ciática, tudo isso, e alguns referem como dor no quadril, fica na dúvida, será ciática ou dor no quadril. Lembrando, é muito comum a pessoa ter os dois tipos de problema, problema lombar junto com o problema no quadril, porque a causa geralmente são as mesmas. A sobrecarga da coluna é a mesma, ele é obeso, é, está sobrecarregando, tanto a lombar como o quadril. Então é comum ele ter os dois problemas. Ah, não, ele é paciente que faz muita atividade física, a lombar o quadril, então é muito comum. Geralmente dor nessa região posterior. A dor no quadril e causa ortopédica, né, vai ser bem parecido. As bursites, pode dar um problema aqui, porque a bursa nada mais é do que uma bolsa de líquido que envolve para facilitar várias articulações. As articulações têm muita mobilidade, como acontece quando o quadril, né, você movimenta para frente, para trás, para um lado, para o outro e tal, ombro também, né, essas bursites, justamente a inflamação nessa região. É muito comum. As artroses também, que é justamente isso. A articulação, você vai usando, usando ela, vai inflamando, vai às vezes calcificando, às vezes tem uma limitação de movimentação especial. O paciente usa muito por atividade física ou idoso, também pode dar. O ortopedista, ele vai fazer uma série de movimentos na sua perna e entender qual possível local esse tipo de dor está tendo, né. E eu falei com vocês que existem outras causas que não são neurocirúrgicas, como eu falei com vocês, as hérnias podem dar isso, nem são da própria articulação. Porque aqui nessa região, que a gente chama de pélvin, tem muito órgão importante. Em especial na população feminina, né. No homem, às vezes o paciente tem as famosas ínguas que eles falam, né, às vezes dá dor que parece na região do quadril, às vezes o paciente refere, né. Às vezes o paciente tem erregnal, que dá dor também nessa região, então às vezes ele confunde. E nessa região aqui, que é pélvin, as mulheres são o que? O ovário, uma série dos órgãos sexuais femininos, que são muito comuns, terem cisto, terem alterações, né. O próprio útero, às vezes, dá uma dor que o paciente refere nessa região e às vezes confunde, porque ele pode ter também outro problema. Então, só pra vocês entenderem, a relevância e a complexidade da região do quadril. Eu quis fazer um vídeo mais completo, porque às vezes você bota aqui no YouTube, vai procurar ou conversa com alguém, e a gente, naturalmente, na medicina, a gente divide por especialidade pra facilitar a nossa vida. Mas a pessoa que tá sentindo, ela não sabe quem procurar, né. Você é o cirurgião geral, vai ser o ortopedista e tal. O mais comum, disparadamente, dor nessas regiões, em especial quando tem relação com essa movimentação da perna, aí vê seu fator de risco, é eu faço muita atividade física, é o surfo, eu jogo tênis, né, eu jogo futebol, eu coro. Olha isso articular, muito mais comum, essas bursídeas, inflamações, artroso, tudo muito mais comum. Então, eu sou obeso, idade também, mais avançada, as artrosas são muito comuns, né. Tenho dor lombar que irradia. Aí vai ser pra gente neurocirurgião muito mais comum. Ah não, sou mulher, jovem, nada, começou a ter uma dor nessa região, vem pra quem, pro lado, tá estranho. Ginecologista, muitas vezes pode dar dor nessa região, às vezes o paciente refere, dá um incômodo, né. E às vezes tem uma massa ali naquela região, às vezes o cirurgião geral, pode ser um AR, Nignal, outras coisas, tá bom. Espero que tenha ajudado, sei que é complexo, sei que eu falei de muita coisa, né. Mas só pra vocês terem ideia da importância dessa região, tá bom. Um abraço.